Gente, final de ano já tá aí e o Giro Perfil preparou no mês de novembro várias entrevistas para você que pretende viajar, que gosta de ouvir uma música, que gosta de óculos de sol, vai ter muita coisa bacana acontecendo no mês de novembro. Hoje a gente vai falar de viagem. Giro Perfil começa agora! Bem-vindo ao Giro Perfil, Marcos, meu amado! Muito obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui. Ah, eu mais feliz. E Thiago, cadê o Thiago? Nos mares. Nos mares? É a melhor localização dele, ele tá em alto mar. Em alto mar, beijo! Thiago, a gente te ama, tamo com saudade, tá, amigo? Tamo em breve juntos. Ah, e o Nick teve com a gente na feijoada esse ano. Sim, maravilhosa. Foi legal, mas foi? A cada ano, surpreendendo cada vez mais. Cada vez mais, né? E olha só, da feijoada, daquele network que acontece ali, muita gente acaba descobrindo a Unique. Exatamente. E muita gente começa a entender de fato que é importante sim, contratar uma agência de viagens. Pra quem não entende a importância, explica aí pra gente. Existe aquela famosa, ah, a agência é mais cara. Não, gente, a agência não é mais cara. A gente tem as mesmas tarifas, grandes oportunidades, isso é muito importante dizer. E você ainda tem um plus, que é o atendimento do agente de viagens. Gente, pessoal da agência de viagens, eu vou falar dos meninos, porque eu sou cliente dos meninos. A gente esmima demais, a gente. A gente fica muito mal acostumado. Exato, é a nossa meta, né? A nossa ideia é justamente cuidar dos nossos clientes. Ah, e tem que cuidar mesmo, né? O momento que a pessoa tá ali relaxando com a família, descansando, tem que mimar, né? Exato, e assim, as pessoas hoje esquecem do fator humano, né? Existem sim os PDFs, né? Mas você receber uma bolsinha com seus documentos impressos, devidamente organizados, né? Isso é um plus, né? Eu falo plus, eu adoro essa palavra. É um extra, né? E o extra, às vezes, agrega o valor. Às vezes não, o extra sempre agrega o valor. Ah, eu acho que é ali que você demonstra, não é só a organização, mas você demonstra carinho. Carinho, exatamente. Nós temos muito carinho com os nossos clientes. Nós acompanhamos todas as viagens. Eu me sinto viajando. E a gente vibra com as fotos, com tudo mais. Marcos, eu lembro de uma viagem que eu fiz com a minha família, que vocês organizaram. E eu tinha acabado de passar por uma cirurgia. Gente, deixa eu contar pra vocês. Desci do avião, e eu tava com uns pontos, sabe? Gente, subiu um trem na minha cabeça, assim, ó. A pressão do avião foi muito forte, na hora que aterrissou, aí subiu a pressão, a água ficou em cima da cabeça, no rosto, sei lá. Eu liguei desesperada pros meninos, assim, eu preciso de drenagem na cabeça. Porque eu tinha feito, eu tinha feito a operação, aquela coisa toda. Gente, em menos, sei lá, acho que 40 minutos vocês arranjaram um lugar. Eu fui, a mulher fez a massagem, drenou aquela água que tava parada ali. E era uma drenagem diferente, né? Nossa, um negócio chique, gente. Eu me senti uma... Consegui a clínica, uma clínica especializada. É muito legal. A gente tava em Natal. Gente, é um diferencial que, assim, as pessoas acham que é só... Ah, é diversão. Não, na hora do problema também ajuda muito. Sim, claro. Exato. Na verdade, eu falo pra todo mundo que viajar é uma aventura. Gente, eu brinco. E pra Próximo de Caldas, que é uma cidade aqui próxima. Pode acontecer. Pode estourar um pneu no carro, no trajeto. Você pode ter um motivo de saúde, ter que retornar. Então, viajar é uma aventura. Você tem que estar preparado, né? Você tem que ter um respaldo muito grande de alguém que saiba solucionar o problema. Porque interpéries acontece. Isso acontece. Isso vai acontecer em qualquer lugar, seja numa viagem de lazer, de trabalho. Enfim, então, o agente de viagens também tem esse papel que é auxiliar... De resolver um problema, né? De resolver um problema, né? Porque nem tudo, né? Não, a gente não fala, mas nem tudo, né? São flores. Exatamente. Então, pode acontecer, sim. A gente minimiza tudo pra nada acontecer. Minimiza, exatamente. A gente sempre fala sobre isso, porque hoje, se você compra de uma online, por exemplo, você não vai ter esse respaldo, né? Não vai ter esse cuidado, esse minimo, essa atenção, essa coisa. É um diferencial, assim... No meu ponto de vista, gigantesco. Gigantesco, com certeza. E olha só, Marcos, como é que estão as viagens depois da pandemia? Aumentou? Diminuiu? Tá tudo igual? Olha, Alessandra, igual não está. É, a gente teve, né? A gente tá vindo agora de um aumento significativo em tudo, né? Não é só viagens, né? O leite aumentou, o cafezinho aumentou. Ah, no mundo inteiro, né? No mundo inteiro, né? Não é só no Brasil, não, viu, gente? É no mundo. Exatamente. É um momento que tá tendo uma demanda interessante. Tá sendo um momento muito gostoso, porque a gente tá valorizando mais o mercado nacional. O internacional sempre foi um mercado muito buscado, claro. O nacional sempre ficou um pouquinho de lado, mas agora na pandemia, nessa retomada agora que a gente tá tendo do turismo, a gente tá tendo uma demanda maior para os destinos nacionais. Por quê? Porque o internacional, o preço subiu muito. O preço subiu demais. O nacional também, mas comparado ao internacional, o nacional tá sendo mais interessante financeiramente. E isso tá sendo uma oportunidade pro brasileiro conhecer o nosso país, que é maravilhoso. Maravilhoso! O que é isso? Muita gente me pergunta, Marcos, qual foi a melhor viagem da sua vida? E eu falo. Eu até arrepio de falar, porque realmente foi. Quando eu fui pra Amazônia. Você foi pra Amazônia? Fui pra Amazônia. E eu fiz a Amazônia da melhor maneira possível que existe. Vou fazer propaganda pra minha amiga Nath. Um beijo. Iberstar da Amazônia. Sensacional. E assim, o dia que eu tive essa oportunidade de visitar, ficou marcado pra minha vida. Porque realmente é um destino que todos nós, brasileiros, deveríamos fazer. Porque é a coisa mais linda, é arrepiante, é maravilhoso. Fora isso, gente, Nordeste. Nordeste nem se fala. Nordeste não tem erro, né? Sul tá lá na frente, na qualidade de atendimento. O Sul atende muito. Nossa, os sulistas são perfeitos. São perfeitos. Gente, no receptivo deles. Desde o guarda, da moça que limpa o chão da rua, do cara que abre a porta do teu carro, a porta da padaria. Gente, eu nunca vi tanta educação num povo. Eles são lindos também, né? E sim, então a retomada tem vindo com essa força nacional. E eu acho isso tão importante. Que bom, que legal. Porque o Brasil tem um potencial turístico gigante. Nós temos praias maravilhosas. Aliás, todo mundo fala, Marcos, qual que é a melhor praia? Gente, Miami é lindo, maravilhoso, mas as praias brasileiras são muito melhores. São muito mais. Eu brinco. Adoro um ambulante passando com camarãozinho, com aquela cervejinha gelada. Isso a gente não tem fora, viu, gente? A gente não pode beber em praia pública nos Estados Unidos e em vários outros destinos. Mas o Brasil ainda tem muito a aprender. Ai, gente, você falou de uma coisa de praia. Eu gosto muito das praias do Rio de Janeiro. Na hora que vem com o suquinho mate e com o biscoitinho globo. Biscoitinho globo, realmente. Gente, aquilo lá é a cara do Brasil. É uma delícia aquilo. Estamos fomentando o turismo nacional, respondendo a pergunta novamente com essa retomada. É porque realmente a gente tem muita oportunidade, a gente tem muita riqueza no nosso país. Tá melhorando, precisa melhorar a questão de atendimento ainda. A gente perde pra alguns países que não são tão desenvolvidos economicamente igual o nosso país. Mas prestam muita atenção no atendimento ao turista, né? A gente vai a Cancun. Gente, a primeira vez que eu fui a Cancun eu fiquei assim, estarrecido. Eu falei, gente, todo mundo falando inglês perfeitamente, espanhol. Tinha gente que falava português. Então eles estão super adaptados, super bem treinados para receber o turista. Porque o Brasil, a gente tem resorts fantásticos. As grandes redes estão aqui. A gente tem vários resorts. Mas ainda não tá preparado pra receber o público internacional. Justamente por conta de idioma. Isso é uma barreira. E também o custo, né? Como eu falei, a gente tá adaptando. O custo ainda não é tão interessante. Um americano vai pra Cancun, mas não vem pro Brasil. Por questões financeiras. Pra ir pra Cancun é muito mais barato. Ô Marcos, qual que é a melhor dica que você pode dar pra quem quer viajar? Começa por onde? Vamos no start do negócio. A primeira é procurar a Unique, né? Pronto. Procure um agente de viagens. Essa é a primeira dica. Seja a Unique, seja outra agência. Procure uma agência. Dê oportunidade para as agências. Planejamento. O Elton fala isso toda semana. Todo domingo ele fala. Todo domingo, é. Todo domingo. Planejamento, gente. Quem compra de última hora, compra o que tem. Não compra o que quer. E normalmente paga mais caro. E paga mais caro. Existem oportunidades? Existem oportunidades. Em várias datas. Mas quem compra em cima da hora acaba pagando mais. E não tendo a melhor opção. A melhor dica. Exato. Eu tenho muito cliente que procura de última hora. Fala, Marcos, eu quero viajar semana que vem. Fala, olha, tem isso. Ai, mas eu já fui. É o que tem. É por isso que eu falei. Compre o que tem, não o que quer. Então, planejamento é muito importante. Acessoria é importantíssima. Mas a questão do planejamento em viagens é primordial. A gente precisa se planejar. Se você tira férias em janeiro, vamos comprar com antecedência, porque janeiro é alta temporada. Qual seria a antecedência ideal? Qual o tempo ideal? Olha, Alessandra, eu costumo falar para os meus clientes que seis meses é um tempo bom. Algumas pessoas acreditam que se você comprar com dez, onze meses fica mais barato, mas na maioria das vezes fica caro. É interessante, é. Na verdade, a gente definir preço de passagem aérea é muito complicado. É bem complexo. A gente não entende qual que é a conta feita para se tarifar uma passagem aérea. São vários os fatores de combustível, de quantidade de pessoas na aeronave, enfim. Mas seis meses é um tempo legal. É onde aparecem as oportunidades. Que legal! Acontece também, lógico, de aparecer oportunidade dentro do mês. Mas é um pouco complicado, gente. Porque a pessoa que conta com férias, que precisa tirar uma licença de trabalho, às vezes ela não consegue. E isso prejudica um pouco para aproveitar essas oportunidades. Com certeza. E assim, o destino da moda em viagens, aonde é que está sendo? No Brasil e fora do Brasil? Olha, o Brasil hoje, a gente está tendo uma demanda muito grande, uma busca imensa para Jericoacoara. É um destino que está sendo muito procurado, facilitou, né? Antigamente, para ir para Jerico, precisava fazer Guarulhos, Fortaleza e pegar um transfer longo, bem cansativo, até Jericoacoara. Que era mais ou menos umas quatro, cinco, seis horas de viagem. Agora nós temos voos diretos. Então Jericoacoara virou um destino bem visado, é um destino muito bacana. Deve ser lindo lá, né? É muito bonito, realmente. A gente já teve vários clientes, todos elogiaram muito. Eu tenho cliente que já foi pela quarta vez. Internacionalmente, gente, Cancun nunca sai de moda, não adianta. Cancun, Punta Cana, são destinos muito procurados pelos brasileiros. Aí você já deu até a dica do porquê, né? O pessoal está preparado e deve sempre morar cada semana, cada dia, cada hora, para poder estar recebendo turistas. Resorts maravilhosos. Realmente, o mar é de encher os olhos. É diferenciado, né? É diferenciado, é. Existem vários. A gente teve agora a moda Dubai, a gente teve a moda agora das Maldivas. Então, assim, o internacional é muito vasto, né? A gente tem muita opção. Mas o que eu recebo mais procura mesmo é Caribe. Caribe. O brasileiro gosta de praia, né, gente? Gosta. Destino frio, brasileiro não é muito. Ninguém gosta do frio. Assim, a Europa no frio é muito gostosa, né? É um clima muito romântico, mas é muito frio. Então o pessoal tende a ir para esses lugares mais quentes. Mais quentes, né? Exatamente. E olha só. Vamos falar agora de uma pegada de final de ano. Porque a gente está aqui em novembro, finalzinho de ano está aí. Eu só pensando em festa o tempo todo. Destino cruzeiro, final de ano. Sim. Como é que você acha que as pessoas estão encarando isso? Está aquecido? Não está? Olha só, Alessandra. A gente está vindo agora de uma... Assim, de vários desafios, né? É. E os cruzeiros foram um grande desafio para todos nós, clientes e agentes de viagens. Os cancelamentos e tudo mais. Graças a Deus a gente está finalizando mesmo. A demanda de cruzeiro é maravilhosa. É um produto que a gente considera especialista porque o Thiago trabalha, quem não sabe, o Thiago, nosso diretor, trabalha há mais de 10 anos com cruzeiros. Então a gente conhece mesmo. E a expectativa é de que essa temporada vai ser realmente um start, porque eliminaram algumas demandas do Covid, né? Máscara. Ai, graças a Deus, né? Exato. Algumas coisas. Enfim, então o pessoal está bem animado. A temporada anterior não foi muito bacana porque ainda tinha muito protocolo, tudo. Mas essa a gente aguarda com muita ansiedade que vai ser muito gostoso. Cruzeiro é maravilhoso, gente. É uma oportunidade de você estar em um hotel cinco estrelas em alto mar. Ô Marcos, para você viajar em uma palavra é? Sonho. Quando um cliente seu volta de viagem e está feliz, com certeza as pessoas voltam muito felizes, né? Porque está ali naquele momento de família, criando lembranças gostosas. Isso que é bacana. O que te vem à mente em uma palavra? Realizado. Realizado? E ter oportunidade de ter ajudado a pessoa a realizar um sonho. Ô Marcos, olha só, para todo mundo que vem aqui compartilhar conhecimento, a Toda Skinny e o Giro Perfil, a gente gosta de mimar as pessoas. E a gente vai te mimar como forma de agradecimento. Cadê minha amiga Banusa? Banusa, vem cá, minha gata. Obrigado. Vamos viajar. Vamos viajar. Vamos viajar. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. Adorei. Amei estar aqui. O espaço realmente é maravilhoso. Ai, você viu meu espaço aqui, meu estúdio de gravação, meu escritório. Já que é tudo bem. Amei. Esse encanto aqui é meu. Amei. Para perfumar a sua casa. Obrigado. Olha que eu entrei e eu senti o cheiro. Bom, né? Bom, né? Ai, maravilhoso, gente. Muito obrigado. Ô Marcos, e para quem quiser viajar com a Unique, onde que acha, qual telefone, qual rede social? Conta aí para a gente. Gente, vou passar o nosso WhatsApp, que é 9, 9750-6989. Nós estamos no Instagram também, Unique Underline Traveling. E temos o nosso site também, que é um site muito interessante, que tem a história nossa, o nosso currículo, o que a gente já fez, o que a gente já visitou, que é o site uniquetraveling.com.br. Maravilha. Muito, 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 muito obrigada, Marcos. Bate aqui, meu amigo. Dá um beijo também. Ah, delícia. Amei. Giro Perfil vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Continue nos acompanhando através do meu blog, alessandrespanho.com.br. Gostou desse giro? Curta, comente e compartilhe. Na semana que vem, estarei de volta com outro Giro Perfil cheio de conteúdo para você. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.